Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Martinez para mais um Vídeo Vamos ao novo vídeo e hoje vou vos trazer aqui né Pokémon Ruby E bem No outro episódio a gente ficou aqui perto deste ginásio Ok Antes de mais quero agradecer também O Noc Ok por tentar dar dicas Acerca do jogo portanto Ele falou para ir buscar o cut Já sei onde eu acabei de buscar o cut Obrigado pelas tuas dicas mano e é lá que depois Eu irei buscar o cut ok Primeiro aqui ao ginásio Já que estou aqui né Ah outra coisa vocês podem ver aqui os meus pokémons Pronto Pronto Pessoal Outra coisa Eu ainda não vi o vosso feedback Acerca do pokémon ok Neste momento só se um episodinho no canal Ah E foi nesse episodio que eu vi o feedback né O Noc ajudou bastante ok Ah Eu não sei como é então o Digamos assim o feedback acerca do resto dos episodios Ah Mas a partir digamos assim Não do próximo episodio mas do outro né Aí já vou ver como é que está mais ou menos o vosso feedback E depois irei me ajustar ok Portanto peço desculpa desde já Desta demora né Mas tipo basicamente gravo com uma semana de antecedência Portanto já sabem peço desculpa por essa parte Portanto bora lá estão aqui Estás com o WAD por aqui Estás com o WAD por aqui Aleptide Knock off 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 Ah Nossa Nossa Cantograma 就是 Assis ConsigЕ Estamos Están 速ogam Alê Só Mas eu vou posição Estou ok. Bem... Agora temos que soltar contra este gás, né? Oh, f**k, esta f**k, mano. Confusion! Confusion! Dá-lhe! Não! Confusion outra vez! Confusion! Confusion! Ai, matou-me o gás! Watergun! Já foste! Watergun! Watergun! Eipa, pokémon da água com um motor elétrico. Olha, afinal consegui. Bem, bora lá então aqui agora. Vamos voltar aqui a lutar contra o velho auto-gym! Watergun! Isto vai ser um combate mesmo ranhido! Já foste! Ai, jesus! Que caga! Ai, já foste, Matinhas! Ai, jesus! Ai, eu já fui também! Ai, isto está mesmo complicado, Zé! Vem embora! Isso! Vem embora! Ai, já fui! Bem, vou lá buscar então... O... O cut! Ok! Acho que agora já vim por aqui! Aproveito e treino os meus pokémons! Ah! Sorry! Ah tá! Não tinhas uma cycle bag! Tá mas estás a brincar comigo! Tenho que eu comprei aqui uma! Então mas estás a brincar com isto! Tenho que eu comprei aquela merda mal! Ai, não tinhas uma! Não tinhas uma coisa! Não tinhas uma coisa! Não tinhas uma coisa! Oh, f**k! Sério! Só um bocado destes duques! F**k! Ah, sério! Ah, sério! Ah, sério! Ah, jesus! Então não! Estes caras estão a apanhar a vida toda! Ai, uma Rosélia, zé! Tá, ele dá-lhe cabo da cabeça, zé! Isso, dá-lhe! Isso! Não está a dizer para ir para uma andar de bicicleta, zé? Não está a dizer para andar de bicicleta para aqui? What the f**k! Ai, eu nem preciso que não possa andar de bike ali naquele lado, mano! Ah, eu não sei! Mãe, isto está muito complicado! Já fui colocar a de cima, pois? É, pã! É... Esta... Não, obrigado! Confiuso nisso! Olha, 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 vai voar, vai voar, vai voar! Apanhamos uma evolução indireto, nada mal, nada mal, ok? Eu tenho que fazer merda. Bora! Dá-lhe a Taylor! Eita... E a Vex! Se faz um melhor eu pego idiota, mano. Suelo! Bora! Vai a Suelo agora. Ah, não é Roseli? Kira-la! Oh, meu Deus! Então, isto é um... bidé. Dá-lhe com o bidé! Isso! Dá-lhe com o bidé outra vez! Dá-lhe com o bidé! Isso! Eu não entendo nada disto, mano. Mas por que aquele gajo quer que vai andar de bicicleta? Ahn? A ver que isto gajo vai lutar comigo. Mano, tu estás todo queimado, mano. Pois... E aqui, o que? Nível 18! E o Katano, mano! Não, vai... Vai aqui ao Poké Center, Martínez. Estava aqui. Não! Fogo, mano! Nenhum por cima que eu poderia ir aqui errado! Fonix! 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 Ué? Rock Smash! Nice! É assim que eu queria, Rock Smash! Mano, eu tenho que ir apenantes, né? Fonix! Estes caras estão meio lixados, é? Vou ter que ir apenantes, meu. Fonix! Ah, vou ter que ir apenantes por aqui fora! Ah, Jesus Christ! Impossível que eu parei Psicata Errada! Olha, isto é um... Um Minium! Minium! Um Menos! Ou um Menos! Pá, olha, aproveita e entra nos... Os Pokémons! Ah, lá está a Poesan também! O que é que? Oh, Martina! Por que vai-me meter aí nessas ervas? Mano, Eu quero acender rápido, rápido, rápido... E, antes de ficar no meio das ervas... Aquele lugar está no meio das ervas... Agora... Pode ser facil ir online, que se não... Andar por aqui a procura Das ervas e o carasso Será que é por aqui? Não, é ia mano, a sério Eu faço isso offline, depois eu faço isso offline Senão não vale a pena, senão vou andar aqui sempre a procura Ya, meu Bora Então Zé Vá, anda lá Será que era para aqui ou não? Será que era para aqui ou não? Sei lá se era para aqui, não Não era para aqui Não Eu depois faço isso Que ele disse-me lá onde é que era É Bem Matinas, a gente agora tem que continuar, ok E aqui para a cidade, temos que lutar ali com o gajo do gym Mas é do outro gym Mas é do outro gym, não é deste Será que é para aqui? Não É por aqui, matem-lhe, bora Pá pessoal Desculpe-me por isto, ok Também devia ter feito isso offline Puscar o cut Eu faço a seguir Porque assim vou ter que ir gravar o outro episódio para o domingo, ok Portanto depois faço isso Portanto depois faço isso a seguir durante o intervalo de episódios E depois já tenho o cut, pronto É pá, porque é um digamos assim Um HM bom, ok Um gajo que convém ter sempre esse HM Portanto eu a seguir no intervalo dos vídeos faço isso Portanto eu a seguir no intervalo dos vídeos faço isso Pronto Já cá estamos O Poké de Marte não quero A gente agora tem que ir buscar ali o... Digamos o... O ginásio, pá A gente tem que ir mesmo aqui ao ginásio e buscar o ginásiozinho Estou nisso também para deixar um gajo Estes gajo Bora lá Ele tem 3 Portanto eu devo conseguir Ou então não Pá, da experiência que eu tenho de Pokémon, ok Sei que o Pokémon de... Voador contra eléctrico é mau, ok Sei que o Pokémon voador contra eléctrico é muito mau O melhor deles todos é o Derba Mas isto está muito complicado Isto estou a ver que O da água esquece Olha até deu um efeito no gajo Bem Pronto já foste Sei que o Derba... Mas este não é o gajo, não tem ataque nenhum do Derba Oh Aí a Fonix Aí a Fonix É Aí a sério mano Pfff Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Martínez O que é isto? Ai ai O que é O que é? O que é? O que é? O que é? Todo bem Propf O que é senhor? Como que tu entraste é Para que entraste assim? Não Asseu aqui Martínez Espera ai, espera ai Que eu vou fazer aqui uma coisa Este vo trocar por este Este, vou meter os meus fortes todos primeiro, ok. Não, não quero somar, quero switch. Pai, este também nem está, assim, tanto coisa. É a fazer assim. Agora temos de conseguir dar a volta ao gás, Fonix. Ember, isso mesmo. Bora, Ember. Cabrão, matou-se mano. Foda-se. Pai, estamos, estamos bem. Ai, a Fonix. Isto está muito complicado, está. Dá-lhe, Martínez, dá-lhe. Não, não gosto do Mattsu, não. Isso mesmo, nossa senhora. Obrigado, Fonix. Estava lixado, Zez. Está mesmo lixado esta cena, meu. Fonix, nossa senhora. Bem, vamos avançar, ok. O que é que esta menina faz? Não faz nada. Estas também não fazem nada. Ah, tens de vir falar com elas. O que é isto? É, dois. Ai, é para escolherem. Estão dando esse tamanho. Ma-fonix, mano. Tudo isto agora é assim. Ainha ok, cara. Estou-se bem. Ainha, não quem quem é se vai. Troca. Nossa, isto agora é assim, está-se bem. E eu tenho 12, 12 e 11 tem 6. Ban de Oxys. Dizem que isto é a bocada mais forte do jogo deste meus Fonix. Nossa senhora, o meu rico Mewtwo. O Mewtwo, nossa senhora, dava tarejas que era daquelas mesmo que um gajo nunca mais via. Este, nossa senhora, tem que ver Mewtwo contra este. Vê-se qual é o melhor. Não, bora. Isso. Não há nada com este, ok. Teste aqui. O que é que está teste, mano? Bora, fai-te lá comigo. Olha o biquini. Biquini. Deves de ir para o banho. Então, pá. Não queres dar mais bicarada, não? Ia, com caraças. Isto é só uma tareja atrás da tareja, mano. Olha. Já foste. Já foste, oh mano. Bora. Double team, mano. Oh, Jesus. Quero, naqueiro, não sei. Vem que ataque, Martínez. Juin! Isso. O que é que esta é a 23? Bem. O que é isto aqui? Great Ball. Ok. Uma Great Ball é simbolo. O que é que é isto? O que é que? Pronto. É para, tu também queres o que, meu? Tu queres fight? Eu to de fight! Tu queres fight? Oh amiga! Queres o que? Opa! Este cabronzinho é fedido! Olha um puxera! Cá foste! Olha um tail também! Tens bons pokémons! Isto é o que? O que é que? O cut matinas! Olha Vardan Town! Tem aqui algum gym? A gente tem que entrar dentro das casinhas todas! Isto as vezes há aqui coisas... Há aqui coisas engraçadas de ir buscar! Não! Aqui não há nada! Deixa eu ver aqui! O que você acha? Tem... O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Não quero entrar nisso. Não quero entrar nisso. Não quero entrar nisso. Quanto? O que vai haver aqui? Onde está o cara? Onde está o cara? Onde está o cara? Tem que ir buscar o cut a seguir. Ver se não me esqueça ir buscar o cut. Estas cavernas. Estas cavernas. Isto é o que? Onde é que isto vai dar? Não tens tudo é? O que é? O que é? O que é? Ah pronto. Está-se bem. Cavernas malucas. Foi Onyx. O que é? Ah Jesus. Eu acho que já tenho um... Rock Smash acho. Ah Jesus. Espera ai. Bag. Rock Smash. Quem é que pode usar? Able? Opa. Já podia ter dito. Nightshade. Bora. Oh meu Deus. Ah se bem obrigado ai. Tem uma ideia. Fuuu. Então mas agora vou estar a sepavar com este gajo. Ok. Tem uma... Tem uma nada que fazer que eu andava com este gajo. Ah é que eu não tenho mais nada. Só aqui. Só 3 logo assim. Despapada. Eu já não estive aqui. É mano. Estive aqui já. What the fuck? Muito obrigado. It's thank you very much. For you the most underful turn good news. I need to accompany up a new kind of pokeball. Obtained the? Repeat ball. Will avail me pograma arting this? Please try it out. Thank you bye bye. The fuck? POKEM ART POKEM E só o gym carasso aqui Bem pessoal Fica por aqui para todos e Tchau Tchau